Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os nossos estudos do Código de Divisão e Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. De forma concomitante, no nosso site eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de 110 questões comentadas e inéditas sobre o assunto. Então, da mesma forma que você vai estudando a teoria de forma gratuita pelo nosso canal, você adquire o curso de questões e se prepara ainda mais para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, edital bem próximo. Hoje nós vamos falar, abordar o artigo número 21, que vai trazer quais são os órgãos do poder judiciário do Estado do Ceará. Então, vamos a para eles. Nós temos, por exemplo, o Tribunal de Justiça, nós temos as turmas recursais, seja dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e também da Fazenda Pública, os Tribunais do Júri, os Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública, temos os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, a Auditoria Militar, os Juízes de Direito, os Juízes de Direito Substitutos, que é aquele que ingressa na carreira, a Justiça de Paz e outros órgãos criados por lei. Então, veja que o artigo 21, ele enumera para nós 10 hipóteses de órgãos do poder judiciário. Na verdade, 9, porque o 10 diz outros órgãos criados por lei. Em nosso curso, seguindo o Código de Divisão e Organização Judiciária do TJ Ceará, nós analisaremos cada um desses órgãos, tá bom? O parágrafo 1º desse artigo 21 dispõe que os órgãos judiciários, eles são independentes em seus desempenhos, ressalvada a estrutura recursal e observado ainda o sistema de relações entre os poderes estabelecidos nas constituições federal e estadual. Então, perceba que, apesar de nós termos nove órgãos, conforme dispõe o artigo 21, todos eles são independentes nos seus desempenhos. Mas o parágrafo 1º prevê que é possível que haja um sistema de relações entre os poderes estabelecidos, seja na Constituição Federal, seja na Constituição Estadual, tá bom? Então, assim a gente fecha o artigo 21 e vamos avançar. Nós temos ainda muitos artigos para tratar sobre esse Código de Divisão e Organização Judiciária do TJ Ceará. Agora, curtam o vídeo, cliquem no sininho para vocês receberem as outras e as demais publicações. Fiquem com Deus, um grande abraço e bons estudos!